Para a gente se libertar, é preciso romper as amarras Para inovar, transformar, é preciso pensar diferente Quando se olha no olho, dá pra ver a verdade da gente A força do voto de cada um, é o que nos leva em frente A força do voto de cada um, é o que nos leva em frente Eu vou com o Robson, pra mostrar que agora é pra valer 5-5 é meu governador, no futuro o melhor vai trazer Eu vou com o Robson, pra mostrar que agora é pra valer 5-5 é meu governador, no futuro o melhor vai trazer Robson é a coragem, a sinceridade, é a voz potiguar Ele é o trabalho, a esperança, quem nunca se cansa de acreditar Levante as mãos para o céu e vem caminhar de mãos dadas de novo A força da renovação, é a força do voto, é a força do povo A força da renovação, é a força do voto, é a força do povo Eu vou com o Robson, pra mostrar que agora é pra valer 5-5 é meu governador, no futuro o melhor vai trazer Eu vou com o Robson, pra mostrar que agora é pra valer 5-5 é meu governador, no futuro o melhor vai trazer Eu vou com o Robson, pra mostrar que agora é pra valer 5-5 é meu governador, no futuro o melhor vai trazer Eu vou com o Robson, pra mostrar que agora é pra valer 5-5 é meu governador, no futuro o melhor vai trazer Robson 55, governador, é a força do seu voto 5-5 é meu governador, é a força do seu voto 5-5 é meu governador, é a força do seu voto 5-5 é meu governador, é a força do seu voto 5-5 é meu governador, é a força do seu voto 5-5 é meu governador, é a força do seu voto 5-5 é meu governador, é a força do seu voto